O que vamos fazer neste vídeo é rever rapidamente o conceito de função exponencial crescente e depois usar isso como plataforma, como base para introduzirmos o conceito de função exponencial decrescente. Comecemos por rever a função exponencial crescente. Suponhamos que temos algo... Vou fazer isso numa tabela. Aqui temos o x e aqui o y. Agora imaginemos que, quando x é zero, y é igual a 3. E sempre que adicionamos uma unidade a x, duplicamos y. y passará de 3 a 6. Se adicionarmos mais uma unidade a x, passando a 2, voltaremos a duplicar y. 12. 6 vezes 2. Isto corresponde a uma função exponencial crescente. E até podemos ter valores negativos em x. Quando x é menos 1, se recuamos 1, dividimos y por 2. Portanto, aqui será 3 meios. 3 meios. E reparem, se voltarmos a passar de menos 1 para 0, multiplicamos outra vez por 2. E isso acontecerá sempre. Se quisermos descrever isto em forma de equação, podemos dizer que y é igual a... Às vezes chama-se isto valor inicial, especialmente em contextos em que a variável x representa o tempo. Valor inicial ou interseção com o eixo dos y, a ordenada na origem. y é igual a 3, basicamente é o valor de y quando x é igual a 0. y é igual a 3 vezes a razão. A razão é por quanto é que multiplicamos sempre que adicionamos uma unidade a x. x fica 3 vezes a razão, que é 2, elevado a x, elevado aos pontos x. E podem confirmar isso. Escolham um número destes. Quando x é igual a 2, fica 3 vezes 2 ao quadrado, que é 3 vezes 4, ou seja, 12. E também podemos verificar isto num gráfico. Vou desenhar um gráfico aqui num estante. E vejamos. Podemos ir... Bom, os eixos de x e y terão escalas ligeiramente diferentes. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Aqui temos menos 1, depois 1 e depois 2. Aqui vamos assinalar números até 12. Então, aqui temos o 3, 6, 9, 12. Agora, podemos marcar os pontos no gráfico. Quando x é menos 1, y é 3 meios. É mais ou menos aqui. Quando x é 0, y é 3. Quando x é 1, y duplica e fica igual a 6. Quando x é igual a 2, y é igual a 12. E reparem como é que fica a curva. Há alguns aspectos cruciais e até já falámos sobre vários. Quando os valores de x tendem para menos infinito, a curva aproxima-se-á do eixo do x. Nunca chegará a zero, por menores que sejam os números negativos, mas aproxima-se-á. E se aumentarmos no sentido positivo, quando x tende para mais infinito, a curva sobe cada vez mais na vertical. E já vimos em vídeos anteriores que isto ultrapassará quaisquer funções lineares ou quaisquer gráficos lineares. Agora, vamos comparar isto com a função exponencial decrescente. Função exponencial decrescente. Podemos ver isto de uma forma muito fácil. Em vez dos valores de y aumentarem, sempre que aumentamos o valor de x, os valores de y vão diminuir, vão decrescer. Então, vamos construir mais uma tabela com valores de x e y. Então, vamos lá. Aqui estarão os valores de x e aqui os valores de y. Vamos começar por... Suponhamos que começamos no mesmo lugar. Quando x é 0, y é 3. Mas, em vez de duplicarmos, sempre que adicionamos 1 a x, vamos multiplicar por 1 meio, sempre que adicionamos uma unidade a x. Quando x é igual a 1, vamos multiplicar por 1 meio e obtemos 3 meios. Quando x é igual a 2, vamos multiplicar por 1 meio e obtemos 3 quartos. E por aí fora. E se passarmos aos valores negativos, quando x é igual a menos 1, bom, para recuarmos, vamos dividir por 1 meio, portanto, daria 6. E se formos de menos 1 para 0, ao adicionarmos uma unidade no eixo do x, podemos ver que multiplicamos, multiplicamos por 1 meio. Como é que podemos representar isto na forma de equação? Desafio-vos a pararem o vídeo e a verem se a conseguem representar. Bom, vai ficar uma equação parecida com esta. Será y é igual a... Podemos ter a intersecção com o eixo dos y. Aqui o valor de y, quando x é igual a zero, portanto, é 3 vezes... Qual é a razão agora? Cada vez que aumentamos uma unidade, no eixo do x multiplicamos por 1 meio. Então, 1 meio. E vamos elevar isso ao expoente x. Reparem, ambas são exponenciais. Temos o valor da intersecção com o eixo dos y, que é multiplicado por uma razão, elevada ao expoente x. E aqui, também uma razão elevada ao expoente x. Mas recordem que a razão tem de ser um número real positivo, diferente de 1. E reparem, quando as imagens aumentam, quando estamos perante uma função exponencial crescente, a razão, e esta é uma noção geral, deixem-me escrever, quando uma função exponencial é crescente, o valor da razão é maior do que 1. Aqui, a razão é 2, que é maior do que 1. Mas quando se trata de uma função exponencial decrescente, a razão é maior do que zero e menor do que 1. Neste caso, a razão é 1 meio, que é positiva e menor que 1. E isso faz sentido, porque se tivermos algo, como 1 meio, 3 quartos, ou 0,9, à medida que vamos multiplicando, vamos obtendo números cada vez menores. E podemos ver isso num gráfico. Vamos representar esta informação neste gráfico. Vou fazer numa cor diferente. Desta vez, vou usar azul. E reparem, como as razões são inversas, estes dois gráficos parecem ter sido invertidos, parecem ter sido refletidos verticalmente, ou virados ao contrário, sobre o eixo dos y, por assim dizer. São simétricos em relação ao eixo dos y. O que se vê numa função exponencial decrescente é que os valores de y vão sendo cada vez menores, mas nunca chegarão a zero. Aproximar-se-ão de zero e do eixo do x à medida que o valor de x vai crescendo no sentido positivo. De igual modo, no caso da função exponencial crescente, à medida que x diminui, à medida que x é cada vez menor, vai-se aproximando do eixo do x. Eu usei um exemplo muito específico, mas, de um modo geral, temos uma equação do tipo y igual a a vezes uma razão elevada ao expoente x. E vamos relembrar, onde a pode ser um qualquer número real, exceto zero, e r pode ser um qualquer número real positivo, exceto 1. Se não se recordam porque é que a e r têm de respeitar estas condições, eu sugiro que revejam o vídeo onde introduzimos o conceito de função exponencial. Então, isto representará uma função exponencial crescente ou decrescente, consoante o valor da razão e o valor de a. Por agora, vamos apenas considerar valores de a positivos, mas, noutros vídeos, vamos ver o que é que acontece quando não é esse o caso. Com a a positivo, se r for maior do que 1, estamos perante uma função exponencial crescente. Crescente. Porque, sempre que aumentamos o valor no eixo do x, os valores de y também aumentam. Se para qualquer a positivo, r for maior do que zero e menor do que 1, estamos perante uma função exponencial decrescente. Se os valores do eixo do x aumentarem, os de y diminuirão. Então, vamos ver. Então, vamos ver. E aí